A gente brinca às vezes que as pessoas ouvintes são deficientes, por exemplo, agora está tendo acessibilidade para vocês, que não sabe língua de sinais, não tem acessibilidade para vocês até hoje. De fato, existe essa diversidade surda e também é importante entender que essa questão do autorreconhecimento, da assentação da pessoa surda não é uma questão das pessoas surdas, é uma questão também da sociedade de uma forma geral, porque imagina você, nasce uma criança surda e a mãe descobre que ela é surda e como que ela descobre? Ela descobre através de um discurso médico, então, olha mãe, infelizmente o seu filho tem uma novidade sobre o seu filho, ele nasceu com uma deficiência auditiva, ele não escuta bem, mas ele pode se desenvolver, pode fazer um implante coclear, pode fazer a cirurgia, utilizar o aparelho, aprender a falar, você vai precisar levar ele em diversos locais de forma de audiência, né? E o quanto essa mãe, ela recebe essa informação de uma forma assim, já se preocupando em quanto, como ela vai, que cirurgia vai fazer, o que vai operar, o que vai fazer, aonde que vai levar, qual um profissional que vai atender, e eu tenho um amigo surdo, o Luciano, que ele falou pra mim uma vez, que me impactou muito, que quando nasce uma criança surda, a mãe descobre que é surdo por causa, que o médico conta, né, mas parece que é como se fosse a morte do filho ali naquele momento, é como se o filho morresse e ficasse só a orelha, só o ouvido, a preocupação com o ouvido, que é pra ser levado em todos os lugares, esquece de todo o corpo, das mãos, do cérebro, dos olhos, do corpo inteiro, que funciona perfeitamente, mas se preocupa com um pedaço que não funciona, então, por causa de uma orientação médica, e isso, imagina como isso também impacta no ser de uma criança surda que vai, a infância inteira, aprender a falar, aprender a oralizar, e diversos procedimentos, é óbvio que isso vai fazer com que a autoestima não se desenvolva, a identidade não se desenvolva de uma forma forte, e isso é um exemplo do teatro, por exemplo, com o intérprete de Libras. Às vezes, o intérprete de Libras, dependendo da produção da peça, dependendo da direção, não quer o intérprete no palco, dentro da cena, né, é sempre mais afastado possível do palco. Isso é uma visão ouvintista, né, que vocês imaginem uma peça infantil, por exemplo, com o intérprete de Libras. O intérprete não pode estar dentro da cena ali no palco, ele vai estar cada vez mais afastado, não pode usar um figurino que esteja ali combinando com uma peça, vai estar de preto no cantinho, com uma luzinha, um foco fraco ali no canto do palco, e aí imagina pra uma criança surda. Vai ficar olhando praquele cantinho e olhando pra peça cheia de cores do mundo lá, com diversas movimentações, e lá só um intérprete sinalizando no cantinho com uma luz. É óbvio que isso também vai trazer uma negatividade, eu não quero isso, eu não quero aquela coisa maravilhosa cheia de cores, de informações da peça inteira, né. Então, a estrutura da sociedade ao ouvinte controla essa identidade negativa nas pessoas surdas. Mas, de fato, a amostra surda tem esse objetivo de também incentivar, de salvar a identidade, trazer o orgulho surdo, de trazer o poder surdo, o death power, no sentido de empoderar as pessoas surdas, trazer arte, quanto a arte tem essa importância também dessa promoção, né. Teve muitas pessoas ouvintes que foram assistir na nossa temporada, e era uma questão, né, a gente pensava sobre se eles haviam entendido, e todos falaram que era completamente compreensível, assim, da peça, e que se emocionaram muito por compreender o sistema opressivo ouvintista da sociedade, o quanto as pessoas ouvintes têm uma visão ainda, né, de coitadismo, né, de perivolência sobre as pessoas surdas, né. E o teatro surdo também traz essa provocação no sentido de inverter esse papel e de colocar as pessoas ouvintes no lugar das pessoas surdas para uma forma de empatia, de compreensão da comunidade surda. E na produção da amostra, né, a gente entrou em contato com diversos grupos, pessoas do Brasil que produzem, né, arte, e a gente vê que existe uma diversidade enorme de linguagens, de mímica, de teatro, de palhaçaria, e que só que não chegam, né, em diversos canais, assim, eles não conseguem acessar meios de viabilizar, e que, enfim, né, essa oportunidade de a gente estar aqui, a gente convidou, selecionou alguns para estar aqui agora, e é uma emoção muito grande de a gente estar conseguindo produzir tudo isso, trazer todo mundo para cá e fazer essa amostra. Ah, é, o que vocês enxergam, né, como deficiência para nós é eficiência, né. Eu, enquanto pessoa surda, eu sou muito feliz de ser surda, muito, muito feliz de ser surda. Porque, por exemplo, né, ao dormir vocês veem muito barulho na rua, e eu dormi tarde, por exemplo, não é? É verdade. As pessoas falam, nossa, você tem sorte de ser surda de medicamento. E eu sempre falo, né, para os meus alunos, que eu sou professora, né, da Uni Inter, os meus alunos sempre perguntam, né, nossa, mas como que é ser surda, como que vive, né? Ué, vive normal, eu como, eu durmo, eu beijo na boca, eu namoro, igual vocês, né, danço, eu amo dançar também, enfim, igual vocês. E, mas, eu sempre falo, né, para os meus alunos, olha, pense bem, quando você for para casa, sente no sofá ou na cama, enfim, na sua casa, pega o controle da televisão, escolhe qualquer canal que você quiser, liga a televisão, vocês, né, que estão acostumados à dependência, né, da audição, porque, enfim, é a cultura da infância, a relação forte com a audição, mas experimente, né, colocar a TV no mudo, sem nenhum som e assistir, assim, façam isso, tem essa experiência, baixa o som, o volume, e é isso, uma experiência, assim, para vocês sentirem o quanto, como é a minha vida também, porque, muitas pessoas perguntam, ah, os surdos vivem no silêncio? Isso é um mito, isso é um... o meu mundo é cheio de cores, de vibrações, de... é tudo visual, é tudo através da visão, porque o olho fala tudo, né, a visão fala tudo, então, a deficiência é uma... não é uma invenção, nós, das pessoas surdas ou das pessoas cegas, né, é desse histórico médico, de uma normalidade, né, que a... que se acreditava também que... que era uma tentativa de seguir um modelo ouvinte, né, de que as pessoas surdas chegassem a uma ideia ouvinte, né, um padrão ouvinte, e isso é impossível, sempre existiu, não é uma novidade... tem... 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 a ocupação dos espaços é uma novidade, né, mas a arte em si não é uma novidade, a arte surda sempre existiu, né, como dizem, nas associações, nas escolas de crianças surdas, nos encontros, enfim, tem muitos mímicos surdos, muitos palhaços surdos, humoristas surdos, então, enfim, existe uma diversidade de... de produções artísticas, mas a estrutura, eh... de acesso, né, aos espaços culturais, aos editais culturais, é todo em língua portuguesa. O Brasil, né, tem a lei... que regulamenta a... 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 a língua portuguesa como língua de sinais, a primeira língua, e a língua de sinais como a segunda... a... a segunda língua oficial do Brasil, né, sendo a primeira língua das pessoas surdas. Então, tem um status, eh... de reconhecimento, mas não tem uma... uma prática efetiva, eh... dessa utilização da língua, porque tudo... toda a estrutura é em língua portuguesa, né, então, os editais públicos culturais são em língua portuguesa, tanto a informação quanto a inscrição, também tem que ser em língua portuguesa, as informações, né, são todas em língua portuguesa, a estrutura burocrática é em língua portuguesa, então... as pessoas surdas acabam não... não conseguindo acessar esses espaços porque não tem acesso à língua, não tem um letramento, eh... nessas... nessas questões da língua portuguesa. Claro que as pessoas surdas aprendem o português, sabem a língua portuguesa, mas ele é uma... é... é a segunda língua das pessoas surdas, né. Eh... quem... vocês têm uma segunda língua, sabem o quanto a primeira língua, a língua materna, é uma... é uma língua afetiva e a segunda língua acaba se tornando um pouco complexa, né, de... de você se... eh... de fato entender tudo, né. Então, imagina o quanto tem essa opressão da comunidade surda, a opressão da falta de... a previsão da língua de sinais, o quanto não aceita a língua de sinais em diversos espaços, a estrutura geral da sociedade é toda língua portuguesa, então como que acessa, né, esses espaços, esses caminhos, essa... dentro do... do cenário... eh... geral, né. Seja... a gente já viu, né, Brasília, Rio, São Paulo, que a gente tem contato forte, eles... muitos surdos, assim, eh... pedindo socorro, né, pedindo ajuda de como acessar esses caminhos de arte pra fazer, produzir, porque muitos surdos têm interesse aqui do que têm visto, que a gente tem produzido aqui em Curitiba, movimentado, né, o festival, as peças que a gente tem produzido, agora a amostra assistindo, todas essas produções, muitos surdos foram com uma gente, querendo saber como faz, como que é, como que... como que chega, né, agora, por exemplo, a gente teve a Paulo Gustavo, né, os editais da Paulo Gustavo, tinha a cota para pessoas com deficiência, por exemplo, né, que era uma oportunidade, né, também, de utilizar essas totas, mas cadê a língua de sinais? Dos editais, das informações, das inscrições em língua de sinais? Então não tinha. Tem um discurso, né, sobre a inclusão nesse sentido, mas a prática não funciona, né, a... a Funarte, por exemplo, usou um avatar, que é de tradução, que é um robô automatizado, que não dá, não se pode usar, não é um tradutor, né, isso tá em processo de teste ainda, não funciona de fato. Então eu percebo que tem uma... essa visão sobre a acessibilidade terceirizada ali, vai, faz e resolve, não é uma preocupação de fato de compreender e de pensar o quanto é necessário pensar toda uma estrutura outra de um acesso em língua de sinais para a comunidade surda e que ela possa, de fato, acessar esses espaços, esses caminhos de financiamento e tudo mais.